Bora começar mais um vlog e hoje eu vou gravar pra vocês um dia comigo e espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho da minha rotina Oi minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando pra vocês mais um vlog Agora ainda é 10 horas da manhã, tô com uma bagunça enorme, como eu sei que vocês gostam de ver vida real, gente? Pra vocês verem a situação que tá na minha casa hoje E tipo, logo essa semana eu vou gravar a decoração de Natal e eu já fiz aquela faxina, né, pré-decoração de Natal, faxina pesadona Ok, as coisas praticamente estão todas limpas, exceção do chão porque realmente a gente fez umas mudanças aqui pra decoração Vou mostrar pra vocês já já E aí sujou, tem que organizar também e tem uma bagunça de coisas que eu tava gravando também aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês nessa partida do chão Tá uma loucura, a cozinha tá cheia de louça pra colocar na lava-louça Mas eu vou mostrar, vocês vão acompanhar tudo certo Acabei de tirar da lava-louça, tem que guardar isso tudo Isso aqui são coisas de Natal Aqui já peguei o aspirador de pó porque eu vou aspirar porque tá tudo cheio de coisinhas no chão Tipo, cabelo, aí... Tem sempre uma sujeirinha aqui que precisa tirar Isso daqui, gente, é do vídeo que eu gravei pra vocês ontem Ainda nem terminei, tem que tirar isso tudo daqui também São coisas pra doação Agora, a cozinha, meu bem Olha aqui, tá vendo? Tudo pra poder colocar na lava-louça Tem panela aqui também Tem que limpar a bancada que tá toda suja Aqui tá minha lista de compras Que eu tenho aqui no mercado hoje também Fazer compras do mês E a maior mudança Tcharam! Tiramos o aparador, na verdade os dois E aí por isso que o chão tá todo sujo Olha só como tá aqui Tá super sujo porque, né, a parte de trás é muito difícil de limpar Tem que tirar os dois E os dois aparadores são dificílimos de ficar movendo, sabe, por causa do vidro Enfim, tem que limpar isso daqui Aí eu vou aproveitar depois também pra limpar essa parte de trás aqui do espelho Onde ficava o aparador E olha como a sala ficou espaçosa O espelho deixou ela enorme Ficou muito bacana A gente amou sem o aparador Olha só Ficou muito espaçosa Por quê? A gente tá pensando em colocar a árvore de Natal aqui, gente Então aguardem pra conferir aí o vídeo da decoração Vou dar uma organizada pra gente realmente fazer essa decoração ainda essa semana Tem que realmente colocar as coisas no lugar Porque dessa forma não dá Não vira mais bagunça Aqui tem umas coisas de Natal Que eu tava fazendo fundo de cenário pra gravar vídeo Acabou ficando o bonequinho aqui Tirei as coisas, tava no aparador e deixei aqui Essa poltrona tava no estúdio E a gente resolveu trazê-la aqui pra sala por um tempo E, gente, não, isso aqui é pra guardar também Mas olha só a diferença Eu lavei as capas das almofadas, né, do meu sofá E essas duas elas saem Então eu lavei essas duas Olha a diferença delas pro sofá E olha que o sofá eu limpei a seco E mesmo assim, ó, a diferença é gigante Ou seja, esse suede era super clarinho Lindo, maravilhoso Mas ficou amarelado Porque tá sujo Mesmo fazendo a limpeza a seco Ela acaba sendo um pouco mais superficial Eu preciso mandar lavar esse sofá Com uma equipe especializada E preciso também, gente, de mandar hipermeabilizar Eu só tô procurando aonde que faz isso aqui na minha cidade Se alguém que for daqui de mulher souber Comenta aqui abaixo Me indica alguém pra poder lavar esse sofá seco Fazer hipermeabilização Porque, gente, suede É um tecido muito delicado Sério Nossa, assim Colocou um negocinho ali mais escuro já suja E pra limpar é uma loucura É bem complicado mesmo Eu tenho tentado manter com o Easy Clean Mas não é profundo, né É uma limpeza por cima mesmo Tanto que vocês podem conferir aí A diferença da almofada Que foi lavada na máquina Pro sofá inteiro Então, realmente, preciso fazer esse processo O mais rápido possível Eu sei que vocês vão me perguntar Pá, mas onde você colocou o aparador? Na verdade, os dois aparadores Que é um dentro do outro Vou mostrar pra vocês onde a gente colocou Ó, gente Aqui nossa sala de jantar E... O aparador veio parar aqui Tá uma bagunça, né Tá muito tumultuado agora Porque o frigobar tá cheio de imãs Aí ficou totalmente poluído Mas esse aqui, assim Eu só trouxe da sala, sabe Ainda vou arrumar Vou tirar tudo Vou decorar agora Porque eu vou precisar mudar tudo Pra decoração de Natal Então eu acredito que eu vou tirar Todos os imãs dali Vou guardar Pra não ficar poluído do jeito que tá Porque, ó Vocês olham assim Nossa, tem uma moutoeira de trem Que tá realmente poluído Visualmente Então eu preciso organizar E como tem as fotos aqui Eu acho que vai ficar lindo O aparador aqui nessa parte Só preciso realmente tirar as coisas Né, porque eu vou colocar As decoração de Natal aqui também Essa madeirinha provavelmente Não vai ficar aqui Ainda não sei o local certo Que eu vou pôr Mas só coloquei Porque tava jogado aqui também Então se pra não ficar Muita coisa jogada Melhor tá posicionada Em algum lugar E a planta, né A costela de Adão Que inclusive, gente Olha que linda A mudinha dela Era só um brotinho Mas já tá crescendo E bem rápido E sabe o que eu achei mais interessante? Porque tipo As folhas da costela de Adão Tá vendo? É toda assim, ó Cheia de entradinhas E ela cresce dessa forma Quero saber depois Quando que ela vai abrir As curvinhas, né Pra formar a costela Mas achei bem interessante Esse vaso Tem muita gente que sempre me pergunta Sempre que eu mostro Eu ensinei aqui no canal Como faz, tá Eu que fiz Então tem vídeo aqui no canal Explicando certinho E vou aproveitar agora Pra aspirar Vocês perceberam Que aqui a gente não tem medo De mudança, né Precisou, a gente muda mesmo Nos anos anteriores A gente sempre colocava Árvore de Natal aqui Porém esse ano Nosso Natal Vai ter mais pessoas Do que o normal Geralmente são 12 Provavelmente esse ano Vão ser com 12 pessoas Então eu vou usar A mesa redonda E pra ocupar Todos os lugares dela Porque ela dá 6 lugares Eu preciso arrastar ela É pra gente poder colocar em volta As cadeiras Não posso ter árvore de Natal aqui Porque ela ocupa realmente Um espaço muito grande Eu não queria colocar Tipo as duas mesas Porque eu tenho um tampo retangular E costumo usar ele também Mais a mesa redonda E a grandona A de madeira Mas esse ano Não quero colocar várias mesas aqui Porque dá um trabalho Depois pra tirar, gente Que é assim É tenso Então eu acho melhor usar a redonda Posicionar os lugares E o aparador ocupa menos espaço Por isso que a gente decidiu Fazer essa mudança esse ano E colocar a árvore de Natal lá na sala Até porque Vocês vão conferir aí em breve A árvore de Natal esse ano Não vai ser a minha Tradicional, né? Que eu já uso há anos Que é muito grande Vai ser uma outra Mas ela é bem menor Se comparado à outra Então vai ficar melhor Lá na sala Vai ficar bem posicionada E por isso que a gente decidiu Fazer essa alteração A gente não tem medo de mudança Passou o Natal Passou o Novo A gente tira a árvore de Natal Guarda tudo E volta as coisas pro lugar Aí tá tudo certo Tá tudo beleza É só realmente um período, né? Um período do final do ano Me contem aqui abaixo Se vocês fazem esse tipo de mudança No final do ano também Como que vocês fazem essa organização aí Dos móveis Pra receber família Como que vocês fazem essas mudanças E se vocês fazem, né? Porque às vezes vocês nem fazem Esse tipo de mudança Mas comenta aqui abaixo Que eu vou amar saber Um pouquinho de vocês também E é isso, gente Vou aspirar Começar a guardar essa bagunça Colocar aquelas festões ali no corredor Tudo dentro de um saco Vou colocar aqui no estúdio Temporário Porque ainda não finalizei A gravação daquele vídeo Então vou ter que esperar Pra poder fazer o final E bora começar a organizar Porque daqui a pouquinho Eu tenho que ir no mercado Gente, uma pausa rápida Pra poder finalizar a edição De um vídeo Tô até aqui com o computador Vocês sempre perguntam, né? Sobre editor de vídeo Inclusive há pouco tempo Eu mostrei um pouco mais Sobre o editor Que a gente tá amando usar Que é o Filmora A versão 9 Que tá incrível Deixa o vídeo super profissional Tem muitos efeitos legais Inclusive tá roubando Uma super promoção Nos filmes toques De Halloween Então quem curte Colocar efeitos diferentes No vídeo Vou mostrar pra vocês um pouquinho E se liga aí, tá? No box de informações Vai estar o link Pra vocês baixarem Quem não tem o Filmora E quiser conhecer um pouco mais Também do programa E quem tem, atualizar E até mesmo Baixar os filmes toques Ó, tô terminando a edição De um videozinho aqui Pra colocar no Instagram E pra quem quiser conferir um pouco mais Sobre os filmes toques Você vem aqui, ó Em efeitos Aí vai aparecer, ó Mais efeitos Filmes toques Aí você clica E ele vai abrir aqui, ó A página Então tá rolando uma promoção Super legal Que você pode ganhar uma GoPro Hero 8 Black E tá valendo até dia 15 de novembro Então os filmes toques, gente Eles deixam um efeito super bacana No vídeo Deixa a sua edição mais profissional Então tem vários modelinhos aqui Pra quem curte Vale super a pena conferir E baixar também o Filmora Caso você ainda não tenha E aqui, ó É só rodar Pra poder participar da promoção E quem sabe, né Ganhar aí uma GoPro Hero 8 Inclusive, sei que vocês vão me perguntar Pá, 10 e pouco da manhã Não era pra senhoritas estar na academia? E muitas pessoas têm me perguntado isso também lá no Instagram Por que que eu não tô indo na academia? Se eu parei Porque eu postava diariamente lá nos stories Tipo, fazendo os exercícios E tudo mais E sim, gente Parei a academia por um tempinho Porque eu fazia academia lá no Sesc E o Sesc aqui de Muré, gente Ele vai fechar a unidade inteira Pra nossa tristeza Sério Fiquei tão chateada Tipo, o Sesc é lindo aqui da cidade Tem uma piscina maravilhosa Quem já teve a oportunidade de vir aqui É, de conhecer É uma unidade muito bacana A academia é super bem estruturada Tem muitos instrutores Tem os aparelhos certos, assim Pra musculação Tem aula de funcional Que eu amo, né Fazer dia de sábado Tem ar-condicionado Uma academia realmente bem estruturada Diante, né, gente De ser um clube É realmente uma academia muito boa E o clube também é maravilhoso Tem duas piscinas incríveis Tem vários locais lá Que eu sempre gostava de fotografar Mas, infelizmente, né As coisas acontecem Não estão nas nossas mãos Não estão no nosso alcance E a unidade vai fechar inteira Então já suspendi minha academia Infelizmente É uma coisa muito triste também Porque, né Muitas pessoas vão ficar desempregadas Muitas mesmo Não são poucas É uma unidade bem grande Mas acontece, né Tá nas mãos do senhor Que essas pessoas encontrem Novos serviços Que o senhor abra portas pra elas E a gente tá em busca De uma academia nova Estamos olhando algumas Pra gente realmente Voltar aos treinos Agora eu vou organizar aqui a casa Porque daqui a pouquinho A gente vai no mercado Antes do almoço ainda E aí E aí E aí E aí E aí Música Gente, eu fiz umas pequenas alterações aqui há pouco tempo, a partir do meu jardim. Essa planta, ela tava num potinho pequenininho, aí eu coloquei nesse vaso grande. Olha só o tanto de mudinha que tem, tá linda, olha também das folhas, sério, olha isso, tá muito gigante. Aí eu troquei também a peperômia de lugar, ela ficava aqui, ó, coloquei ela aqui, nesse vaso maior, e ela tá maravilhosa. Inclusive a verdinha também troquei, ela tava num vasinho tão pequenininho, aí eu troquei por esse de sorvete que ocupou a caixinha inteira. E ela deu um salto de desenvolvimento super rápido. Inclusive, fica a dica aí, ó, eu plantei uma folhinha e já tá nascendo aqui, ó, os raminhos. Ou seja, vamos ter duas peperômias maravilhosas diferentes, essa aqui é toda verdinha e essa é mesclada. Troquei também essa, coloquei nesse pote maior, tem que dar uma mudinha aqui. E o restante tá da mesma forma, ó. Tá derretendo, gente, terminei agora. É, aspirei tudo, organizei as coisas aqui na cozinha, guardei toda a bagunça no lugar. Só falta mesmo aqui, ó, passar o mop no cantinho, porque tem uma parte ali que tá grudada. Então depois tem que limpar, mas vou tomar um banho e me arrumar pra gente ir no mercado. Senão vai ficar muito tarde pra gente almoçar, então vou me arrumar rapidinho. Gente, tô pronta. Hoje eu tô, tipo, muito paloma pink. Tô com essa blusinha escrita estética. É, tô com cintinho, com essa calça. Melissa, coloquei essa bolsa. Partiu, agora é o mercado. Chegamos no mercado, tô com o maridão. Nós sempre começamos pela parte de refrigerante, água com gás. Vou pegar também a água de coco. Tô com a minha listinha aqui pra facilitar. Eu amo essa água de coco, ela é muito boa, porque ela é integral. E ela é sem adição de açúcar. É 100% pura, gente, ó. Pega o coco, vai direto pra embalagem. Então é sempre legal a gente olhar aqui, ó, os ingredientes. Apenas a água de coco. Lá vai ele com a Coca-Cola dele, ó. Chegamos um dia ótimo pra poder vir no mercado. O mercado tá, tipo, muito vazio. E, gente, tô surpresa que ainda não tem, tipo, os biscoitos, né? Os cookies de Natal. Vamos ver se tem panetone, mas, tipo, tô demorando a chegar, né? Eu acho que panetone. Pode ser que tenha algum. Tem esses. Panetone de chocolate. Esses de ovo maltinho, velan, trufa, mousse. Hum, que delícia. Esses são os mais gostosos, hein? Que são recheados diferentes. Gente, aos poucos, ó, o carrinho já vai ficando lotado. Agora a gente tá na parte já dos frios. Gente, olha o preço do morango hoje. R$2,99. Tá com preço ótimo. Nós terminamos de fazer as compras. Mais ou menos uma hora que a gente gastou pra fazer as compras. No mês lá no mercado. Mas a gente comprou bastante coisa agora pro final do ano. Pra receber em casa. Aí acaba que demora um pouco mais. Porque são coisas além, assim, da nossa compra do mês. E agora a gente vai no próximo só pra poder pegar legumes, né? As verduras. Coisas que a gente gosta de pegar fresquinhas. Cheguei, gente. Vou pegar ovo. Olha que bonitinha essa melancia, baby. Ela é muito pequenininha. Tão bonitinha. Vou pegar o mamão também. Já estamos no segundo mercado. Nela foi ali pegar uma verdura. Aqui, ó. Coisas. Legumes. Nossa. Vou pegar essa cola grandão. Como boa, mineira, que soa. Vou levar o quê? Vou levar o queijinho. Claro, né, gente? Porque queijinho não pode faltar. Queijinho. Estamos no mercado. Vou mostrar pra vocês as compras. Começando ali, tem refrigerante e carvão. Eu não bebo, tá? Vale lembrar. Porque o Leandro bebe Coca-Cola. E eu gosto de deixar um Guaraná, assim, sempre. Tipo, de reserva, caso chegue alguma visita. Aí compramos o carvão que a gente tá querendo fazer churrasco. Aqui tem um feijão. Morangos. Carne moída. Feito de peru. Mussarela. Queijo prato. Queijo minas. Bacon. Cream cheese. Requeijão. Esse azeite, que é uma delícia. Eu gosto de fazer o molhinho pra salada com ele. É muito bom. É mamão. Leite. Esse leite pasteurizado. Que é esse de sacolinha. Que eu uso pro kefi. Manteiga. Ovos. Aqui a abóbora. Alface. Tomate e cebola. Mistura pra bolo. A gente gosta de deixar reserva também. Recebeu uma visita e tal. Comprei essas rosquinhas de coco. Aqui tem pão de forma. Esse tradicional pro Leandro. E comprei esse 100% integral de 14 grãos pra mim. Aí aqui, gente. Compramos saltete. Bastante biscoito de maisena. Porque agora no final de ano eu gosto de fazer sobremesas. Tem esse tortinha. Teira. Banana. Tem arroz. Tem açúcar. Esse achocolatado em pó. E macarrão parafuso. Farinha de trigo. Água com gás. Essa mostarda que eu também gosto de usar pra fazer os molhinhos de salada. E água de coco. Aí tem o sorvete também. Que eu já até coloquei aqui no freezer. A gente comprou esse baunilha com morango. E esse outro, gente. Nata e chocolate. Enfim, gente. Essas foram as nossas compras do mês. E também coisas pra semana, né. Os legumes, verduras, queijos. Como eu falei pra vocês. Quem não acompanha o canal ou quem é novo. A gente faz uma compra maior pro mês. Com aquilo que tá faltando. Muita coisa vocês vão perceber que não está aqui, né. Eu não comprei hoje porque eu já tenho em casa. Então eu faço a minha listinha, vejo o que tá faltando. Coloco só aquilo que eu preciso realmente comprar. Pra ficar bem objetiva a lista. E faço a compra do mês com essas coisas que estão faltando. Aí toda semana, gente. De acordo com o nosso cardápio semanal de alimentação. A gente vai no supermercado e compra o que tá faltando. Tipo de legumes, verduras, carnes. Essas coisas. Então eu até prefiro. Porque fica fresquinho. E às vezes a gente vai receber visita. Ou fazer algum vídeo de culinária. A gente também compra aquilo que tá faltando. Mas enfim, basicamente é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. De passar essa manhã toda comigo. Comecinho agora da tarde. Vou guardar tudo. E vou fazer um almocinho. Gente, que muita fome. E é isso. Se você gostou, clica em gostei. Compartilha com as amigas. Se inscreve no canal se você é novo. Clique em inscrever-se aqui abaixo. E ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma novidade. Toda segunda, terça, quinta e sexta-feira. Às 8 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. E agora esse mês de novembro e dezembro vamos ter alguns vídeos extras. Então se inscreve assim. Você não perde nada que tá rolando por aqui. Super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Outra coisa também, gente. Que eu acabei esquecendo de falar. Algumas coisas, por exemplo, esses biscoitos de maisena. A gente compra agora no final do ano a mais. Por conta das sobremesas, né? Então já tô começando a comprar as coisas assim. Pensando já nessa parte das festas de final de ano. Então já tô começando a comprar as coisas assim.